Salve, salve rapaziada, Geração Gamer de volta e depois da nossa demissão do Corinthians lá na Master do PES Estamos agora no modo carreira, porque o único time que sobrou aí pra gente treinar, mano, foi o pior do mundo Simplesmente o Ibis, vamos iniciar o modo carreira na quinta divisão Apresento pra vocês então o Mr. Neomar Muitas pessoas perguntam, mas sim, cara, não é um nome fictício, é o meu nome de verdade Já fizemos uma mudança aí também no visual e olha só o nosso estilo, mano Paletó, rosinha, calça na moral, tênis na moda e esse é o estilo E é como eu falei, mano, o nosso modo carreira vai ter estaduais, série A, série B, série C, série D e o Ibis começando na divisão de acesso O pior time do mundo foi fundado em 38, tem 2 milhões de verbas de transferência e tá valendo aí apenas meio milhão Já editamos o nosso estádio nas cores do Ibis, que é o rubro negro Vamos jogar no gramado também sem linha, moleque Até a rede a gente vai deixar nas cores, que é preta e vermelha com os detalhes na vertical Agora vamos dar as boas-vindas ao novo manager do clube Só que eu já vou avisando, quem quiser ver uma série só pra ganhar título, mano, esquece Já abandona essa, porque no início vai ser dolorido Olha só o nosso elenco, temos aí apenas o Lucas Matheus, talvez o melhor jogador do time Com 23 anos e 59 de over, Armando, sendo o meia atacante do time Vamos jogar com o Fernandão do centroavante, Kelvin pela ponta direita e o Kelvin pela esquerda Parece que os caras são irmãos, mano, tem o mesmo nome Temos o lateral ali direito, o Rodrigues, lateral esquerdo é o Vitor Leão A dupla de zaga, o capitão Ozeias, o Tiago e o goleiro Danilo E os dois volantes, o Guilherme e também o Roberto Olha o banco de reservas, mano Não temos grandes coisas, mas dá pra fazer alguma coisinha nesse início No início não vamos gastar nada, porque a gente não tem muita grana Vamos ver o que vai dar por enquanto Olha só a estreia, mano, a gente vai enfrentar esse time E é o Campeonato Pernambucano Tem o Náutico, o Santa Cruz e o Salgueiro E vamos tentar ir o mais longe possível Antes de começar a divisão de acesso rumo à quarta divisão Temos aí três olheiros, mano E tem um disponível e os outros dois também são brasileiros E estão observando aí o mundo da bola Esse primeiro Igor Machado, duas estrelas Tá procurando jogadores no Brasil mesmo Nas quatro divisões O Afonso Lins, buscando na Arábia Saudita, mano Tá, tá de brincadeira E o Gabriel Gomes, vamos deixar ele quieto por enquanto Nada Bora fazer a nossa estreia então No Campeonato Pernambucano Olha só como tá a tabela São oito clubes Se você já tá hypado pra esse início de série Detona o botão do like, se inscreve aqui Se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram Bora lá então aí meu camisa no avião Autoriza o árbitro Vamos pra dentro e tentar fazer o nosso futebol funcionar Bora sai tocando, hein Tem uma opção ali na frente pra correr o Fernandão Dá pra disparar, tem jogador chegando na área A gente pode ir pro cruzamento Não temos tanta qualidade É melhor dar esse passe no meio Duas tentativas, molecadas Chegada aí do Guilherme Pessoa Olha o Retro chegando Bola ali pro Fumaça Bateu direto na rede Do lado de fora Vamos tentar achar espaço, cara O Retro dá espaço pra gente Chegamos uma vez ali muito bem Aí o camisa 10 pro Fernandão Camisa 9 Distribuiu pro nosso ponta direita Que é o Kelvin Ele segura, na verdade é o ponta esquerda O Kelvin é o direita Bola na área pro Fernandão Balança a rede Vamos, Ibis Quem sabe o primeiro de muitos gols nessa série Que promete ser épica demais Fernandão Tá faltando telhado ali Mas a cabeçada, mano Saiu incertinha E olha como veio a bola No cruzamento a gente antecipa Meio que parece que tocou no braço, né Mas o Juizão nem viu, ó Se liga Mano Ah não Foi direto na cabeça Vai de novo o time É isso É na pegada Vamos ganhar O Retro é um time que não tá com uma boa qualidade A gente tem que aproveitar E o Fernandão Sem telhado Mas goleador Até no talo Faz um segundo do Ibis Já tá pintando um clima, hein, mano Já tá pintando um clima de artilheiro Nesse campeonato pernambucano Aí a gente procura sempre os jogadores desmarcados A gente vai sabendo jogar Na medida do possível Essa inversão saiu na moral pro Kelvin Vamos correr Vamos chegar Linha de fundo Tem opção na área Rolou pra trás Defendeu Boa jogada, hein, rapaziada Tá sendo maneiro esse início, hein, mano O time tá jogando bem Pode ter opção agora de lançamento Botou pra correr o Kelvin E ele tem velocidade E depois a gente vai conferir qual é Mandou pro meio Pro Fernandão Cara, tá doidinho pra meter o hat-trick Já manda ela pro meio da área A defesa do Retro afasta A gente vai ganhar outra, ó O time briga, hein O Ibis tem muita raça, cara Impressionante Tá parecendo ping-pong Bola volta com o Fernandão Agora sim, cara Vai pra cima, Kelvin Vai Olha, capricha Fernandão não chega pra ele Mais uma no meio da bagunça Guilherme toca pro Camisa Dez Eita, velho O Lucas Matheus perdeu essa chance de ouro, molecada Tentou a caneta no nosso capitão e já perdeu E acaba o jogo Fim de papo Pra quem não tá ligado, mano Eu tô jogando num patch pra PC O melhor patch que tem no mercado Me enviaram, falaram que era maneiro E eu tô curtindo, né Tem quatro divisões do brasileiro Mais a de acesso Todos os estaduais, praticamente E, cara Simplesmente todos os times europeus campeonatos Que você possa imaginar Ó, o goleiro adversário brilhou no jogo de hoje Qual foi a dificuldade de fazer gol, mano? Ah, cara Sinceramente Apenas jogamos nosso jogo Olha lá, o time tá lá em cima E a gente tá tranquilo Vamos pra mais um jogo aí Mano, e só de zoação eu ofereci um real de salário pro Zezinho E, mano, olha o empresário aí Ficou pistolaço, véi A gente não vai querer ele não, né? Olha só Se liga no nosso relatório da base Tá na hora de começar a investir Mas temos aí alguns jogadores E esse aí pode ser bom, né? Segundo o atacante Ele é egípcio Egípcio? Ah, tá de caô, véi Ele já tem 58 Pode chegar até 94 O Amed Amed Ele é um segundo atacante Pode atuar como meia E também como centroavante Tem ali agilidade Como principal overall 81 Mano, na moral Vamos promover ele pro time principal Então vamos lá pros aflitos Encarar o time do Náutico Agora um dos gigantes do Pernambuco, né? E a gente tá fora de casa ainda O empate aqui seria excelente Bola lançada ali Vamos marcar Defesa, atira aí Capitão dominou Voltou Mais uma com ele Agora pode ter contra-ataque Vamos dominar e sair jogando Cavaila lá por cima não deu Deu foi ruim A gente devolveu pro Náutico Ele vai preparar o chute E balança a rede 1x0, mano 1x0 pro Náutico Tá, vamos tocando Tranquilo Acha espaço Tem Então manda Vai Kelvinir Vai Kelvinir Ganhou Na dividida Deu O Ibis Pode cruzar Mandou pro chão E pra rede Tá dentro, mano De Kelvinir Pra Kelvinir Empate Pra cima do Náutico Tô gostando desse sistema aí, mano A gente tá sabendo trocar passes E tem alguns jogadores das pontas Que tão bem velozes Olha a arrancada aí do Kelvinir Pra dar esse passe pro Kelvinir Que complicou, hein, mano Uh Deu ruim Deu ruim Chega no bloqueio Valeu, time Uma tentativa O Danilo pegou A outra explodiu na trave Lateral pro Ibis Já tocado E a gente vem Vamos achando Tem opção de cá Tem de lá A gente sempre vai tabelando Olha o Kelvin Marcação Bugou ali em cima dele Conseguiu Leão de fundo Rolou pra trás Lucas Matheus Vira o jogo Bota lá dentro Que é do Ibis Vamos chegando Daqui a pouco Ao nível Ultimate O mais difícil Do FIFA Infilidade Que os caras Tem também Vai saindo Tabela pra lá Pra cá De tudo quanto é jeito Vem pra linha De fundo Tocou pro meio Da área Tiramos E só vamos É agora, mano Quem vem junto Tem opção ali Toma ali Bola Segura Espera No momento certo Tu toca É desse jeito Vem tabelinha Mais a frente Vai pintar O terceiro gol Voltou pra correr Lucas Matheus Tira o zagueiro Ih, mano A gente já tinha Uma opção lá Pra fazer esse gol, hein Mas volta de novo No Lucas Lucas Matheus Olhou o Fernandão Vai, vai, vai Bota lá dentro Papai Que virada Do Ibis, hein Rapaziada 3x1 pro Náutico E é o que eu tô falando, mano A gente vai vencendo Vai botando cada vez Um nível acima Até a gente chegar No Ultimate Porque a gente precisa Pegar novamente As manhas aí Do FIFA O Náutico ainda Não desiste Carrinho só na bola Tem chororô não, mano Desarme preciso Assim como ele fez Agora, né Olha o Náutico De novo Tá 3x1 Tá tranquilo Pode até pintar O quarto agora Nesse contra-ataque Dispara Vai, Lucas Matheus Vai, Lucas Matheus A divisão já tá olhando Aí no cronômetro Tem bola pro Náutico Toque pro meio Cabeleira Bateu Spalmou, Danilo Mais uma bola aí Com o goleiro do Náutico Na área Vem fechadinha Nas mãos do Danilo Falta de ataque No nosso goleiro Na verdade O juiz acaba o jogo Aí a gente consegue Uma viradaça Nos aflitos Já vamos então Pro nível lendário Agora O próximo já é o Ultimate E com esse time Do Ibis Cara No campeonato Pernambucano Até dá pra ir jogando Mas quando a gente Enfrentar times Lá da série A Disparados de bons Vai ser complicado E cara O Icasa Tá interessado No contrato Do nosso 53 De over Zagueiro David Eu acho que é uma boa Vamos aceitar a oferta A gente tá precisando De grana E já dá uma renovada No nosso time Buscando reforços Para o próximo episódio E tá lá Nos impressionaram O novo Salah Quem sabe O egípcio Ahmed É o seguinte Já vamos dar um jeitinho De colocar esse cara No time O novo egípcio O novo Salah Porque ele tem 16 anos Na moral 58 de overal Aqui vai ser uma peça gigante Pro nosso time Fernandão Começou metendo Dois gols Mas cara Infelizmente A gente vai buscar Os mais novos Então Já vamos achar Uma vaga pra ele Ali no time titular E vamos deixar Aquele 57 de over Fora O Ahmed E no futuro Pode ser o novo Camisa 9 Por enquanto A gente não vai dar Essa moral pra ele não Olha só véi Provavelmente agora A gente vai penar Pra jogar contra o Santa Cruz É o próximo jogo E é no nível lendário E se a gente jogar bem A gente já vai pro ultimate O jogador se despedindo Aí do time É o David Nunes A gente vendeu O zagueiro Por 820 Uma boa grana A gente ainda tem Um dinheirinho Pra juntar Mas já dá Pra buscar reforço No próximo episódio No momento Dos 7 jogos Se eu não me engano Não tem ida e volta A gente tá na liderança O único time 100% E vamos pegar O Santa Cruz Que é o segundo colocado É o Ademir Cunha Bola vai rolar Agora Contra o Santa Cruz E a estreia Do Amed O novo Salah De apenas 16 anos de idade E olha só Ele tá com a número 11 É Mas o Santinha Já vem pro primeiro Ataque Na primeira bola Eles metem 1x0 O nível agora Tá muito mais difícil E acharam um rombo No meio da nossa defesa Bola entre os dois zagueiros Vamos ter que trabalhar Muito a posse de bola Sempre achar um espacinho Uma brechinha Ali pra uma tabelinha Pra desconcertar O sistema de defesa Do Santa Cruz E a bola passou É pro Kelvin Pode até cruzar Ou bater direto Mandou pra área tua Kelvin Chutou em cima Do Lucas Matheus O cara abaixou E atrapalhou O nosso chute Roberto desarmando Vem Ibis Lança Lança o Amed Bota pra correr Amed na cara do gol Tá marcado E impedimento Olha o novo Salah Mano E tava Será? Ah tava Tava Não muito Mas tava Embora Kelvin Achou espaço aí Com a Med Já mandou pra correr Dispara que tem 3x4 Chegando do Ibis É só cruzar Pra fazer o gol Tá empatado Guilherme Pessoa Só vai mano Nível lendário Se a gente já tá batendo de frente Com o gigante de Pernambuco Vai dar pra jogar no ultimate aí Na divisão de acesso Pra dificuldade ficar no limite Mano No talo do talo Vamos chegando Olha o Lucas Matheus Vamos correr Puxa a marcação pra cá A gente toca no meio Ah mano Toquei errado Mas deu mole O que Alvin pegou O Amed já tá fechando Pediu Essa faz garoto Faz garoto 16 anos de idade Tá aí o primeiro gol Do novo Mohamed Salah Egípcio Amed Bota lá dentro Irmão Olha Ele só não faz a comemoração Igual O cara da mesma pátria Que ele né Esse aí também Não dá pra elogiar demais né Porque a jogada toda Foi do nosso Camisa 17 E o Amed só se posicionou bem Pra estufar as redes Com o gol aberto No Ademir Cunha A gente tá vencendo 2x1 Torcida do Ibe Está indo à loucura Vem o Santa Cruz É jogada de linha de fundo Marcação pode fechar Cara Dá espaço não Bora time Bora time Marca aí velho Isso Vitor Leão Dá pra encarar agora Um contra-ataque Todo mundo tá recuado Aí já mata né mano Vamos iniciar a jogada ali Já investe pro outro lado E acha esse espaço livre Pro Kelvin Domina Espera a passagem Toma ali Bola Lucas Matheus O Amed tá fechando Vai Egípcio Vai Egípcio Vai Egípcio É gol do Ibes Manos 3x1 A gente não tá de brincadeira A gente não tá de sacanagem A gente só tá batendo Nível lendário 3x1 Pra cima do Santinha Tá claro né Que no próximo episódio A gente vai jogar no Ultimate Provavelmente vamos apanhar Mas a gente já tem potencial Pra jogar nele 3x1 No lendário Pra cima dos melhores times Aí do campeonato Pernambucano É pra gente chegar na divisão Mano De acesso Buscar a quarta divisão E jogar a Copa do Brasil No ano que vem Complicou hein Olha o Alisson Toca ali Pro meio da bagunça Hugo Cabral Fez fila Tocou no João Henrique Vai pintar o segundo Eita que o Santa Cruz Enxerga uma luz No fim do túnel 3x2 3x2 O que eu posso dizer Dessa jogada É que mano Acontece né Tabelaram ali E já pegaram a nossa defesa Com um rombo no meio No meio da defesa Tá Não brinca não É hora de botar Ultra defensivo Quero ver todo mundo Marcando nesse último lance Aí do Santa Cruz Bola tocada Ele pintou Todo mundo Chegou Bateu Cruzado Sem ângulo Foi fominha demais Até o Ahmed aqui ó Fechando o nosso centroavante Ele mesmo que tira Essa passe de bola E o Kelvin Tenta segurar ali Não consegue nem dominar Vem cacetada no meio Vai acabar cara Um minutinho de acréscimo Só rifa Rifa ela A vitória é nossa moleque Esse time tem raça Se falta qualidade A gente tem no Ahmed A esperança de dias melhores 16 anos 58 de over Já marcou 2 Na estreia No profissional Temos uma transferência Uma oferta Do Wilson 770 Pro Fluminense Do Piauí Cara Ele tem 53 de over A gente não vai utilizar o cara Então nem vamos renegociar A gente já vai topar logo de cara Fernandão ficou bolado Virou reserva aí Do Ahmed Mas cara Continue se esforçando Seguimos aí Com dois jogadores Na nossa base Dois que não nos interessa Inclusive cara Eu acho que a gente já pode Até liberar da base Vamos perder tempo Com esses caras não Só temos um olheiro Da base mano E ele na moral Só tem um de experiência E um de avaliação Eu não sei se dá pra gente Negociar com o cara aí A gente tem 3 milhões Olha só O que a gente pode conseguir De melhor Num preço justo Seria que ser pelo menos O venezuelano Que tem experiência 3 Avaliação 2 Mas mesmo assim Ainda é bem fraco né Mas é melhor que nada Vamos contratar esse cara E botar ele Depois buscar jogadores No Brasil Vamos ver agora Vantagem do Brasil Que são 4 divisões Mais a de acesso né Total de 5 Dá pra buscar muitos jogadores Vamos fazer 9 meses E qualquer posição Do momento A gente está topando Já esse nosso olheiro cara Eu não vou demitir ele Mas eu vou deixar ele em off Por enquanto Pra gente não gastar grana Porque mano Ele não vai achar Grandes jogadores Conseguimos vender então O Wilson Ele foi pro Fluminense Do Piauí E cara A gente conseguiu Uma avaliação nível A Negócio excelente Aí sim hein mano O Kelvin tem uma oferta De 1 milhão e 600 É a melhor de todas O Wilson foi embora e tal E temos oferta também Cara Do Ozeias O nosso capitão O resistência De Santa Cruz Tá querendo Santa Catarina Aliás Tá querendo ele Mas sinceramente A gente vai recusar A oferta dos dois Os dois seguem Aí no nosso time Se bem que não né O valor de mercado Do Kelvin É 1 milhão e 200 A oferta é de 1 milhão e 600 Mano Sendo sincero O Ozeias A gente fica com ele Porque não compensa Vender o nosso capitão Nesse valor Mais o Kelvin A gente pode até Tentar negociar um valor Acima de 1 milhão e 600 Bora ver Caso a gente consiga Mais que isso Vai ser top demais Vamos ajustar esse valor Então Oferecer Pedir Aliás Ah cara Difícil hein Difícil de escolher Mas vamos lá Pedir 1 milhão e 800 Vai que os caras topem Quero 1 milhão e 800 Por ele Desculpe Mas não estamos Dispostos a aceitar Menos de 1 milhão e 800 Parece normal Que você queira Mas pelo Kelvin Estamos dispostos A oferecer 1 milhão e 800 Pra fechar o negócio Toparam mano Toparam A gente ganhou mais 200 mil Só nessa fala E é bom Que não vai confundir Kelvin pela direita E o Kelvin pela esquerda A gente vai buscar Então no mercado Com certeza A gente tem que buscar No mercado Mais uma negociação Um ponta Urgentemente né Já que a gente Tá vendendo esse Mas ganhamos Uma excelente grana Vamos fazer o seguinte Vamos picando por aqui mano Deixa muito like Se você curtiu Esse é o canal Mais eclético De futebol Do planeta A gente traz Bomba Pet A gente traz PSP Traz Playstation 1 Traz PES Traz e Futebol Tá trazendo também Modo carreira Já trouxemos de goleiro E cara É uma loucura Fica ligado Deixa o like Se curtiu Tamo junto É nóis Curta um dos dois vídeos Da tela E até a próxima Próxima